...estão instáveis na conexão. Ok. Vamos lá, então. Aqui, vamos lá. A parte anterior, a gente começou a estudar sobre a geometria, né? A gente fez uma apanhada ali do que era a geometria, o porquê que a matemática começou a utilizar a geometria, quais são as ideias estudadas dentro dela, e agora a gente começou o reconhecimento ali dos... reconhecimento do... reconhecimento do que a gente está estudando, né? Aqui a gente começou com os sólidos geométricos, e a gente começou estudando ali primeiro o que eram os... sólidos geométricos, elementos que eles eram formados, e agora a gente vai para alguns deles em específico, que são aqui, no caso, as pirâmides e o clima. O prisma, ele vai ser uma figura, e ele tem bases paralelas, no caso, ele tem a parte de cima e a parte de baixo, que são paralelas. Mas a gente sabe que uma figura tridimensional, ela não necessariamente precisa ficar na posição que a gente está aparecendo aqui no livro, né? Se a gente tivesse essa figura aqui, que tem um triângulo na parte de cima e um triângulo na parte de baixo, e virasse ela de lado, ela continuaria sendo a mesma figura, só estaria numa outra posição. Então, ela continuaria sendo um prisma, só que a gente estaria olhando para ele de uma outra forma, né? numa outra... numa outro sentido. Mas ele continuaria sempre um prisma. Então, a ideia é que certas figuras, elas podem estar em outras posições, mas elas continuam sendo as mesmas, tá? E isso a gente tem que ter noção na geometria, que é muito normal a gente olhar para uma figura e... Ah, não, peraí, eu vou virar ela um pouquinho para a gente enxergar ela melhor. Aí depois a gente continua pensando, ah, mas é a mesma figura, só girei ela, mas continua sendo a mesma figura. Então, quando a gente falar dessas figuras em três dimensões, a gente sempre tem que tomar bastante cuidado com isso. Às vezes ela pode estar numa outra posição, que não é a posição que agrada mais para a gente olhar, mas ela continua sendo a mesma figura. Então, o prisma vai ser uma figura, um sólido geométrico, que tem bases paralelas. O que são paralelas? Se elas continuassem, se elas tivessem um tamanho muito grande, elas não iriam se encostar, elas não iriam bater uma na outra, tá? Então, a ideia de paralelo é isso. São linhas, ou no caso aqui são planos, né, que não vão se encontrar nunca. Então, essa ideia é a ideia de paralelo. Se elas fossem inclinadas uma na outra, isso não seria um prisma, tá? Aí teria um outro nome específico, mas por enquanto a gente só está estudando os prismas. E aí, o que acontece? A gente vai dar nome aos prismas relacionado à base que ele tem, ó. Esse daqui, ele é um prisma de base triangular, ele tem um triângulo na parte de cima e um triângulo na parte de baixo. Mesmo se eu virar, né, se eu deitar esse prisma aqui, ele vai continuar sendo um prisma de base triangular. Aqui do lado, ó, a gente tem um prisma de base pentagonal. Pentágono significa cinco lados, né? Tem cinco linhas que formam esse polígono. Mas, talvez, a gente vai entender o que são esses polígonos. Mas, por enquanto, a gente pode dizer que é pentágono, que é uma figura que a gente já ouviu falar. Tem aquela construção americana que é bem famosa, que é o pentágono. E tem outras figuras que a gente vê também, que são pentagonais. Ah, e aqui, ó, tem um outro prisma de base octagonal. Esse octavo. No caso, ele vai ser oito. Então, seria uma figura que tem oito lados. Beleza. Continuando aqui, ó, a gente vai ter as pirâmides, que são parecidas com os prismas. Só que, em vez de ter duas bases, eles vão ter uma base só. E aí, do outro lado, no caso, oposta a essa base, a gente vai ter um vértice. E a gente está bem acostumado a ver as pirâmides, porque tem as pirâmides do Egito, tem outras pirâmides em outros lugares do mundo. Então, a gente já é uma figura que é mais conhecida do que o prisma. Então, a gente vê bastante, só que a gente não costuma chamar de prisma, né? A pirâmide é bem comum que a gente fale, tá? A pirâmide mais comum que a gente tem é a pirâmide de base quadrada. A maioria das pirâmides que a gente vê... Essa pirâmide aí, prof, é futurística? Como? Essa pirâmide da foto é futurística? Não, ela é uma pirâmide em Las Vegas. Entre os cassinos que tem lá em Las Vegas, tem uma pirâmide que é construída... E já é bem antiga, na verdade. Essa aqui é a pirâmide do Hotel Luxor. E ela fica bem no meio da cidade, tá? Aí, no caso, essas outras pirâmides aqui, elas têm bases que não são quadradas, né? Que não tem quatro lados. E tem uma base... Aqui, uma base diagonal e uma base hexagonal. No caso, hexagonal significa de seis lados, tá? E eles vão ter os mesmos elementos que a gente tinha antes nas figuras, nos sólidos geométricos, né? Vai ter, no caso, o vértice, que seria as pontinhas, as arestas, que são as linhas, e as faces, que são a parte lateral, no caso, a parte de cima e a parte de baixo dela também são todas elas faces, tá? Mas essas faces, a face de cima e a face de baixo, recebem nomes especiais chamadas bases. Do lado, reparem que todas as faces têm sempre o mesmo formato. Tá vendo? Todas elas são retângulos. Então, uma característica que a gente tem dos prismas é que as faces laterais deles têm formas de retângulo. Já na pirâmide, essa face lateral ali que vai aparecer deles, são sempre triângulos, tá? Aqui, ó, todos os lados aqui, no caso, que não são a base, são triângulos. Aqui, todos os lados que não são a base, são retângulos. Ok. Jana. Diga. Nos casos de pirâmide, o que diz meu, é pentagonal, ou, assim, hexagonal e tal. Como é que a gente vai se medir a largura? Boa pergunta. No caso, pra medir, a gente sempre vai ter várias medidas numa mesma figura. Por exemplo, eu posso medir quanto que é a aresta dela, né? E, no caso, aqui vai ser essa linhazinha que tá na base, ou a linha que tá aqui em cima, que leva pro vértice oposto à base. Só que isso a gente consegue medir fácil com a régua, né? Tipo, pega uma régua, encosta ali e mede. Só que as outras dimensões, as outras, no caso, as outras partes aqui que a gente poderia medir, por enquanto, vocês, no sexto ano, não têm ferramentas suficientes pra gente conseguir medir. Ele vai depender de algumas... De algumas fórmulas e algumas contas que são bem específicas e vão usar números que, por enquanto, a gente não tem. No caso, não é que não tem. A gente não tem no sexto ano, né? E que são os... A gente estuda no sexto ano, a gente estuda os números naturais. Mais tarde, a gente vai acabar estudando um pouco dos números racionais, que são os números que têm vírgula e as frações, tá? Só que pra medir a maioria das construções, assim, relacionadas com pirâmide, ou até mesmo aqui com o prisma, a gente, como tem figuras que não são simples, tipo, o quadrado é uma figura um pouco mais simples do que um pentágono. Esses lados do pentágono, em relação às dimensões internas, a ideia dele, vamos, se for, sair de uma ponta e chegar a outra, quanto que mede isso? Pra gente conseguir chegar a esse resultado a partir do lado desse prisma, sem ser com uma régua, a gente precisa dessas formas, tá? E essas formas a gente só vai aprender quando vê os números irracionais. São aqueles números que a gente não consegue escrever através de fração ou que não tem uma dízima periódica, tá? Isso é uma coisa que a gente não estudou ainda, tá? Tipo, eu tô falando assim, é um assunto bem pra frente, a gente é só pra dizer, olha, por enquanto, a gente não tem como medir sem ser com a régua. Se eu pegar uma régua e colocar ali, eu vou dizer, olha, mede tanto, mede tanto, mede tanto. Só que não vai funcionar como a gente tá acostumado com outras figuras. Por exemplo, num quadrado, a gente tem que todos os lados são iguais, ok? Num pentágono regular, quer dizer que tem todos os lados iguais, também significa que todos os lados do pentágono têm o mesmo tamanho, mas essas distâncias de um vex ao outro, que não seja consecutivo, vão ter tamanhos relacionados a esses números irracionais, que são coisas que a gente não estuda por enquanto, tá? A gente só vai estudar ali, no sétimo ano a gente vai ver alguma coisa de número irracional, no oitavo a gente estuda um pouquinho mais, e no nono ano é que a gente vai conseguir, de fato, calcular essas distâncias aqui, que dependem desses números irracionais, e também de uma fórmula chamada fórmula de Pitágoras, e um pouquinho também de trigonometria, que é uma outra parte também que a gente estuda da matemática relacionada aos triângulos, tá? A gente sempre vai acabar decompondo as coisas entre elas, então o que vai acontecer? Pra medir essa figura aqui, que tem os cinco lados, a gente vai quebrar ela em vários triângulos, e a gente vai conseguir medir ela com mais facilidade. A mesma coisa vai acontecer com esse hexágono aqui, a gente vai pegar e vai quebrar em vários triângulos, e aí vai conseguir medir com um pouquinho mais de facilidade do que tentar se medir direto com essa figura aqui de seis lados, tá? Por enquanto é uma resposta que a gente não tem como, eu não tenho como te dar uma resposta dizendo, olha, é assim que a gente faz, né? Tipo, explicar agora porque a gente não tem ferramenta suficiente, mas a gente vai conseguir explicar isso um pouquinho mais pra frente, tá bom? Beleza, vamos continuar aqui, ó. Então, a gente viu os prismas aqui, que são as figuras que têm bases paralelas, e que têm faces que são sempre retângulos, a gente viu agora as pirâmides, que são figuras que têm uma base de um vértice oposto a essa base, e sempre têm faces que são triângulos, né? E agora a gente vai fazer um pouquinho de exercício aqui junto, como a gente estava fazendo antes, ó. Vamos começar aqui, ó. Dezesseis. Registre suas respostas. Qual é a forma das faces laterais em todos os prismas? Pode abrir o microfone agora e começar a responder pra mim aqui, vamos lá. Retangular. Isso, nesse caso aqui das pirâmides, são retangulares, né? A próxima aqui, ó. Qual que é a forma das bases? Dos prismas? Isso. É, qualquer forma? Isso, vai depender, né? Na verdade, o nome do prisma vai estar relacionado à forma dessa base. Se for um triângulo, vai ser três lados. Se for um quadrilátero, vai ser quatro lados. Esse pentágono, cinco lados, e assim vem. Quais as outras características são comuns a todos os prismas? Vamos olhar de novo lá para os prismas. Que característica que a gente pode falar mais? Todo prisma tem duas bases paralelas. Isso, tem as bases paralelas, e além disso, eles têm vértices, faces e arestas. Todos eles têm essa característica também, né? Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Vamos para a dezessete. Responda aos ídolos. Qual a forma das faces laterais de todos os pirâmides? Triangulares. São triangulares. E qual que é a forma da base? O nome da pirâmide de prisma. Isso, do mesmo jeito que a gente tem lá na prisma, vai depender do tipo de pirâmide que a gente tem, né? Então, agora vamos para a dezessete. Explique por que os paralepípedos, incluindo os cubos, são exemplos de prismas. Por que que essas figuras aqui também são prismas? Porque as bases estão paralelas e porque eles têm todos os lábios retangulares. E isso, a gente tem as bases paralelas, tá vendo? Aqui em cima, aqui embaixo, tem a mesma figura e elas não vão se encontrar, elas não estão inclinadas em relação à outra. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. E outra coisa que a gente pode falar é que as faces laterais deles são formadas por retângulos, né? Todos eles aqui, retângulo, retângulo e retângulo. Tranquilo. Vamos para a próxima aqui, ó. Dezenove. Escreva o nome do sólido geométrico que pode ser montado a partir... A ser montado com cada planificação. Vamos para essa figura A. O que que dá para montar com essa figura aqui, A? Uma pirâmide de base quadrada. Isso, uma pirâmide de base quadrada. E aí a gente vai fazer um exercício de criatividade, ó. Tá vendo? Eu vou pegar essa pontinha aqui, essa pontinha aqui, essa pontinha aqui, desgrudar da folha e formar uma caixinha. Só que essa caixinha não vai ser uma caixa, um formato de uma caixa retangular aqui, gente. Vai ter uma pirâmide, né? Porque a base dela vai ser um quadrado e essas pontinhas aqui de cima vão se fechar e vai formar uma pirâmide. Ok, agora vamos para a próxima aqui, ó. A B. Que figura que forma com essa B aqui? Um prisma de base hexagonal. Exatamente, ó. Ele vai ter seis faces laterais aqui, tá vendo? Cada uma dessas faces aqui vai encaixar aqui do lado de uma dessas partes aqui do nosso hexágono. E a gente vai ter a parte de cima e a parte de baixo também o hexágono. Então vai ser um prisma de base hexagonal. Agora vamos para a próxima aqui, ó. Vamos para a C. A C. Que figura que a gente consegue montar com ela? A pirâmide de base triangular. Isso. Pirâmide de base triangular, tá vendo? Porque ele vai ser, aqui embaixo, vai ter um triângulo, no caso. Se a gente fechar essas partezinhas aqui, a gente vai ter uma pirâmide de base triangular. A pirâmide de base triangular, ela recebe um nome especial, que vai ser o menor sólido geométrico que a gente consegue compor. Vai se chamar tetraedro, porque ele tem tetra significa quatro e edro significa faces. Vai ser a única figura que a gente consegue construir que tem apenas quatro faces, tá? Então o tetraedro, é a pirâmide de base triangular, recebe esse nome especial. Eu acho que é a única pirâmide que tem um nome, assim, diferente de todas as outras pirâmides, tá? Tetraedro. Vamos lá, agora com a próxima figura aqui, ó. A gente tem o quê? O que que dá para formar nessa... no D, no caso? C9D. Prisma de base triangular. Como? Um? Prisma de base triangular. Isso, um prisma de base triangular. Porque, olha só, a gente tem aqui, ó, em cima e embaixo a gente consegue colocar ali um triângulo e aqui todas as faces laterais são retângulos. Então, se a gente formasse uma caixinha ali, a gente conseguiria ver que é um prisma de base triangular. Beleza, vamos para o próximo exercício aqui, ouvinte. Observe os prismas e as pirâmides da página anterior e responda aos itens. Quantos vértices, faces e arestas com prisma de base pentagonal tem? Beleza, então a gente vai voltar aqui. Prisma de base pentagonal. Vamos lá, vamos contar aqui, ó. Aqui tem o prisma de base pentagonal e ele está perguntando vértices, faces e arestas. Ok. Vamos ver primeiro quantas faces ele tem. Olha só, tem uma face em cima, tem uma face embaixo e tem mais cinco faces laterais. Então, tem sete faces no total. Deixa eu anotar aqui para a gente não se perder aqui, ó. Vou anotar. Faces igual a sete. Ok, anotei ali, ó. Faces igual a sete. Agora vamos para o próximo. Agora vamos olhar as arestas. Quantas arestas ele tem aqui, ó. Ele vai ter cinco arestas na parte de cima, ele vai ter cinco arestas que descem e ele vai ter mais cinco arestas na parte de baixo. Então, isso... Opa. Não ficou ali. Vamos ter, então, um total de quinze arestas. E vamos olhar agora os nossos vértices. Quantos vértices que a gente tem. Tem um vértice aqui, tem outro aqui, outro aqui, outro aqui. São cinco em cima. Eu tenho mais cinco vértices embaixo. Então, eu vou ter um total de dez vértices. Deixa eu anotar. Opa. Ficou igual aqui. Normalmente, a gente vai acabar usando essas letrinhas aqui para vértices, faces e arestas. Deixa eu colocar de novo aqui as nossas faces, que ele não gostou e apagou aqui no primeiro momento aqui. Faces igual a set. Pronto. Então, a gente vai ter sete faces, dez vértices e quinze arestas. Ok. Vamos olhar aqui para o próximo... Ele apagou de novo. Ah, não. O próximo não apagou. Apagou sim. Não adianta. Tá. Aí, só escrever ali e a gente... Gravou. Dessa vez, ele não está gravando as minhas mensagens que eu escrevo ali. Agora, vamos lá. Uma pirâmide de base hexagonal. Vamos lá para a pirâmide de base hexagonal aqui. Aqui está a pirâmide de base hexagonal. Vou anotar aqui do lado também. Então, vamos ver quantas faces ele tem. Ele vai ter uma face na parte de baixo e mais seis faces na parte de cima. Então, o total vai ser de sete faces. Vamos para a próxima aqui. Quantos vértices que vai ter? Vai ter seis vértices na parte de baixo e mais um vértice lá na parte de cima. A gente já tinha visto no outro dia que nas pirâmides isso é bem comum, né? Que o número de faces e o número de vértices vai ser o mesmo em qualquer pirâmide, né? E agora vamos ver as arestas aqui, ó. As arestas quantas tem? A gente tem seis que descem e tem mais seis embaixo. Vai ter, então, um total de doze arestas. Beleza. Tá. Então, ali tinha sete, sete e doze. Vamos para a próxima aqui. Ele pede uma pirâmide de base quadrada. Essa eu acho que é uma das mais faces que a gente está acostumado a ver, né? Que é essa daqui do lado. Vamos ver, então. A gente vai ter cinco faces. Tem uma face embaixo e mais quatro faces em cima. A gente vai ter quantos vértices? Um vértice em cima e mais quatro vértices embaixo. Então, vai dar cinco também. E a gente sabe que como uma pirâmide tem o mesmo número. E agora vamos ver as arestas. Tem quatro arestas em cima e tem mais quatro arestas embaixo. Um total de oito arestas, tá? Beleza. Então, funciona ali. A gente consegue contar isso com bastante facilidade. É literalmente olhar a figura e se organizar e conseguir. Ah, eu vou pegar primeiro essa parte aqui. Depois eu pego a outra. Depois eu pego a outra, né? Normalmente eu olho sempre as figuras assim. A parte de cima, o que está ali no meio e o que está na parte de baixo. Que é mais fácil da gente visualizar a figura, se separar ela em pedaços para conseguir contabilizar. Fechou aqui. Vamos para o próximo exercício. Próximo exercício vai ser o 21. Que é para completar essa tabela aqui que a gente acabou vendo num outro momento muito parecido. Mas eu não vou fazer isso agora. Aí ele pede aqui para fazer uma conferência. Mas vamos passar para a próxima parte que está bom de exercício por enquanto. Vamos continuar com as figuras. Olha, tem essa parte aqui que se chama os polébrios de Platão e a relação de óleo. No outro dia eu já falei dessa relação. Que era a ideia da gente somar os números ali que estão relacionados aos faces, vértices e arestas. E verificar se essa relação é verdadeira. Olha só. Pode acontecer de eu contar errado e essa relação com os números que a gente contou errado está correta. Então o que serve essa relação? Ela serve para verificar se o jeito que a gente contou está correto. Só que ele não garante que a nossa contagem foi correta. Mas sim se a gente não esqueceu de contar algum dos números. Percebem que tem uma diferença, né? Tipo, eu posso contar errado, eu posso deixar de contar um de cada um dos lados. E essa igualdade aqui ainda se manter. Então só vai funcionar de fato se eu conseguir contar todos de todas as partes. Se por acaso eu conseguir contar todas de todas as partes aqui. Vértices, faces e arestas. Esse número teria que estar correto aqui em relação a essa expressão. Essa fórmula aqui, tá vendo? O número de faces mais o número de vértices tem que ser o número de arestas mais 2, tá? Beleza. Vamos fazer essa contagem então aqui dessa figura. Deixa eu sair aqui do... Vamos pegar e vamos fazer a mesma contagem agora para verificar essa relação aqui com esse cubo. Vamos ver quantas faces que tem esse cubo. Vamos anotar aqui no meu quadrinho porque o programa hoje aqui do livro não está anotando bem. Então vamos lá. Vamos começar primeiro com o número de faces aqui, ó. O número de faces... O número de faces, vamos ver quantas faces ele tem ali. Ele tem 6 faces, né? Então vou anotar aqui, ó. F igual a 6. Ok. Vamos anotar agora o número de vértices. Quantos vértices tem aqui, ó. A gente tem 4 vértices em cima e tem mais 4 vértices embaixo. Então, ó. O número de vértices vai ser igual a 8. E agora vamos olhar o número de arestas. Tem 4 arestas em cima, tem 4 que desce e tem mais 4 na parte de baixo. Opa, fechei o quadrinho sem querer. Vou instaurar. Não era isso. Não. Não. Não, não conseguia abrir. Abre de novo aqui. Vamos lá. Vamos ter salvo aqui. Tá, então vamos de novo aqui. Aí a gente está faltando aqui o número de arestas. Então vamos anotar aqui o número de arestas. Arestas vai ser igual a 12. Aí o que que acontece? Eu tenho que verificar se essa relação aqui com esses números está correta. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar essa informação que a gente tem aqui, ó. O número de vértices mais o número de faces vai ser o número de arestas mais 2. Eu vou pegar e vou colocar os números ali um do lado do outro e ver se aquilo é verdade. Olha só. Então ele está falando ali, ó. O número de vértices mais o número de faces tem que ser igual ao número de arestas mais 2. Aí o que que eu faço? Eu vou substituir naqueles números ali e ver se isso é verdade. Olha só. 8 mais 6. Será que vai ser igual a 12 mais 2? Vamos verificar aqui, ó. Quanto que é 8 mais 6? Vai dar 14. E desse lado aqui, ó. Também dá 14. Tá, professor? Que conta boba que o professor fez aí que... Tipo, fez que 14 é igual a 14. Muitas vezes a gente tem que verificar se aquela relação é verdadeira na matemática, tá vendo? A gente está verificando, somando aqueles números, a igualdade vai se manter. Se por acaso no final dessa conta eu chegasse assim, ó. 12 é igual a 15. Os números que eu contei aqui desse lado estão corretos? Não, vão estar errados. Então essa relação serve para verificar se a nossa contagem foi correta dentro da figura que a gente espera, tá certo? Então pode acontecer de por acaso eu ter contado 1 a menos aqui em cada um deles e aí a resposta final aqui vai dar errado. Ou então se eu contasse 2 a menos em algum deles aqui, a resposta também estaria incorreta, tá? Então é para isso que serve essa relação. Essa relação é essa formulazinha aqui que apareceu para a gente, ó. O número de versos mais o número de faces vai ser o número de arestas mais 2. Beleza, vamos passar para a parte de baixo aqui, ó. Vamos continuar. Como vimos, essa relação também é válida para poliedros de Platão. Onde é que está essa relação aqui dos poliedros de Platão? Aqui, ó. Ah, tem esse texto aqui de cima que eu acabei pulando aqui, a gente não viu, tá? Vamos ler esse texto aqui que talvez seja interessante para a gente entender essa relação. Alguém gostaria de ler aí? Está com o livro na mão, talvez? Se alguém for, eu posso ler. Tá, pode ser então. Pode ser então. Vai ver. Página 94 ali, ó. Platão e Academia. É 94. Isso, página 94. Platão e Academia. É para eu ler? De acordo com alguns historiadores, o nome desse filósofo era Aristócles, mas ele teria ganhado o apelido de Platão. 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 Há muita discordância sobre a data de nascimento de Platão. O mais provável é que tenha sido por volta de 427 a.C. ou 428 a.C. Ele morreu em 348 a.C., ano em que ocorreram os 188 Jogos Olímpicos da Antiguidade. Eu continuo? Isso, continuo ali mais um pedacinho. A história de Platão está ligada à de dois grandes filósofos. Socrates, de quem ele foi aluno de Aristóteles, de quem foi professor. Foi Platão quem fundou a Academia de Atenas, escola onde estudavam e conversavam sobre filosofia, matemática e outras áreas de interesse. Vamos lá, agora mais uma pessoa pode continuar lendo ali quem quiser. Vamos lá. Eu, Sofia. Pode ser, Sofia, vai lá. Além de filósofo, Platão... Não, está na parte linda do essa escola. Ah, tá. Está em cima, no meio, isso. No meio... Essa escola... Essa escola funcionava em um parque repleto de árvores, alamedas, estátuas, templos e até sepulcros de atenienses ilustres. O nome Academia foi originalmente dedicado a um lendário herói ático chamado Academus, ou Academus, que prestou o nome à área. Além de filósofo, Platão era um grande apaixonado pela matemática e, em especial, pela geometria. Um exemplo disso é a inscrição que havia na entrada da academia, que não entra aqui aquele que não sabe geometria. Vamos lá, agora uma pessoa... Pode ler agora a outra parte. Posso ler, por favor? Platão desenvolveu um interessante estudo sobre os poliedros. Alguns poliedros estudados, porém, eles ficaram tão famosos que passaram a ser chamados de poliedros de Platão. Esses poliedros têm características especiais. As faces têm o mesmo número de arestas, as vétices recebem o mesmo número de arestas. Vale relação de vétices mais faces menos arestas que dá igual a 2. Veja alguns exemplos lá. Agora vamos olhar esses exemplos aqui do lado. Aquilo que eu falei ali pra vocês, ó. O tetraedro, que no caso é uma figura com 4 faces, tá vendo? Tetra significa 4, edro significa faces, então 4 faces. Aí a gente tem o hexaedro, que são as nossas formas ali, que são o cubo, e a gente tem também o bloco retangular, que é o hexaedro, tá vendo? Aí a gente tem a próxima figura, que vai se chamar o octaedro, no caso, ó, 8 faces. A gente pode entender o octaedro como se fosse duas pirâmides quadradas, uma grudada em cima da outra, tá? Octaedro, 8 faces. Então a gente vai ter 8 faces aqui nessa figura toda. Vai ser 4 em cima e 4 embaixo, ou se a gente virasse ela de lado, continuaria sendo 4 em cada lado. Aí tem essa outra figura aqui, que a gente não tá muito acostumado, que é o dodecaedro. O que significa dodecaedro? Significa 12, dodeca 2, 2, 10, né? 2, deca do, é 2 no caso aqui, deca 10, então 10 mais 2 vai dar 2. Então por isso que é uma figura de 12 lados, tá? Dodecaedro. É um nome estranho pra gente aqui no começo, mas depois vocês vão acabar se acostumando. E tem esse último aqui, ó, que é o icosaedro, que é formado por 20 faces, tá? Todas essas outras aqui em cima, olha só se a gente olhar, as faces aqui no caso do nosso tetraedro vão ser formadas por triângulos. A face aqui do nosso hexaedro, no caso, vai ser formada por quadrados ou retângulos. Aqui no icosaedro vai ser também triângulos, né? Como se fosse uma pirâmide de cima e uma pirâmide de baixo. As faces laterais dela são triângulos. Já aqui no dodecaedro, ele tem uma coisa diferente, ó. Ele é formado por pentágonos do lado dele. É como se fosse uma bola. As bolas, de certo modo, as bolas de futebol, antigamente elas tinham faces que eram assim. Elas tinham faces que eram formadas por pentágonos. Hoje a gente já quase não tá mais vendo bolas que tem esse tipo de formato. Eles acabam tendo outro tipo de corte. Mas antigamente tinha bastante bolas que tinham faces que eram pentágonos aqui, igual essa figura aqui. Aí eles misturavam pentágonos e hexágons pra formar uma bola de futebol. Era bem comum antigamente. Agora isso já não tem mais. Agora, e tem aqui o icosaedro, que também é formado por faces que são triangulares, tá? Beleza. Então aqui são esses cinco sólidos aqui, são conhecidos como os sólidos platônicos, ou os poliédros de Platão também, que é a mesma ideia. E eles também fazem parte dessa relação que a gente tem aqui do Euler, tá? E aí ele tá vindo falar aqui da relação de Euler, aqui a gente viu. E aqui tem mais algumas questões aqui pra responder. E aí a gente vai contar aqui quantas são as faces, quantas são as arestas e quantos são os vértices. Na verdade aqui fica bem fácil, porque olha só. Ele tá dando pra gente aqui já o número de faces. Porque o próprio nome da figura já indica quantas faces que ela tem, tá vendo? Então, ó, tetra tem quatro, hexa, seis, octa, oito, dodeca vai ser doze, e co, icosa vai ser vinte, né? Icosa parece até o pessoal mais nativo falando, né? O icosa, né? É mais ou menos isso. O icosaedro, na verdade, então vai ser o sólido da gente que tem vinte faces, tá? E aqui ele traz um dos números disso. Esse exercício aqui vocês podem preencher, tá? Eu vou deixar meio que como tarefinho pra vocês essa página noventa e cinco aqui, ó. Então eu vou anotar lá no chat pra vocês, pra não ficar duro. Pera aí. Então, ó, abri aqui o chat e anotar pra vocês ali. Página. Página noventa e cinco, tá? Depois eu volto ali no complemento, tá? Então a página noventa e cinco dá pra a gente terminar de fazer essa tabelinha aqui e a gente corrigir no nosso próximo encontro. E aqui eu vou falar um pouquinho ainda dos corpos redondos, tá? Os principais corpos redondos. Até agora a gente só tava olhando figuras que tinham sempre a mesma característica. Sempre tinham vértices, faces e arestas. Já a gente vai ter outros sólidos geométricos que não são formados por essas mesmas características, tá vendo? Os corpos redondos, eles não têm todas essas características. Tipo, a esfera não tem nenhuma dessas características. Ela não tem face, ela não tem aresta e ela não tem vértice. Algumas figuras, elas têm até faces, ó. Por exemplo, se a gente for pensar aqui no cilindro, a gente tem quase como se fosse uma face aqui na parte de cima e na parte de baixo, que são as nossas bases, mas eles não são considerados faces do mesmo jeito que a gente tinha lá nas outras figuras. Por quê? As faces que a gente tinha nas outras figuras eram formadas por segmentos nas bordas. E isso daqui, ó, o contorno que a gente forma nessa base, ela não é formado por linhas retas, elas não são segmentos. Então a gente não pode, teoricamente, chamar de face como a gente chama as faces das outras figuras. Porque uma característica da face é que ela tenha as bordas que são formadas por segmentos. E isso aqui não é formado por segmentos. Do mesmo jeito aqui, ó, a nossa base do cone não é uma face como a gente tinha na outra figura, tá? Então, não tem de fato a mesma característica que a gente tinha lá nos poliedros e nem nos prismas, nos pirâmides, tá? Ok. E, querendo ou não, a gente tem três principais corpos redondos. Na verdade, a maioria deles a gente era bem acostumado a ver na vida real, né? A gente tem aqui o cilindro, que a gente viu lá no começo do capítulo, que, ah, tem a latinha de Pringles, aí a gente tem um copo, também tem esse formato, a gente tem várias coisas que tem esse formato aqui. O cone, a gente viu que tem o cone de trânsito, tem o chapéu de festa, tem a casquinha de sorvete, que todos eles têm esse mesmo formato. E a esfera, qualquer bola que a gente, qualquer não, a maioria das bolas que a gente tá acostumado a ver são no formato de esferas. A bola de basquete, a bola de vôlei, a bola de tênis, a bola de futebol, a bola de futebol, a bola de ping-pong, enfim, né? Tem várias bolas que têm esse formato. Vão ter bolas que não são nesse formato, tipo a bola de futebol americano, que a gente já viu, tem um outro formato. Aí tem a bola de rugby, que também tem outro formato, que é praticamente o mesmo. Mas, em geral, as nossas bolas sempre são esferas, tá? Aí aqui tem mais um textinho, aí tem mais uns exercícios aqui. E aí vocês também podem deixar como tarefa a página 96 também, que é super rápida de fazer ali, pra fazer no caderno, tá? E vocês vão fazer no caderno e não precisa me mandar por e-mail ali essa página, foto de feito, tá? E a gente só vai discutir. Então, a página 95 e a página 96 fica pra próxima aula, tá? Então, são esses dois. É bem curtinho de fazer, são respostas curtas, bem fácil de fazer, bem discutível, tá? E aí a gente discute na próxima aula. Aí eu vou ver que todo mundo esteja com isso pronto, aí a gente pega e diz, ó, tal pessoa faz tal exercício pra mim. Aí a pessoa ou escreve no chat, ou abre o microfone ali e fala pra gente o que fez ali, a gente discute e corrige. Por enquanto, pessoal, pra essa aula era isso. A gente praticamente, se vocês repararem, a gente praticamente acabou o nosso capítulo 3, tá? Esse capítulo é muito mais fácil do que os capítulos anteriores que a gente estava trabalhando, até porque ele é um capítulo que praticamente não tem conta, ele é bem descritivo, é uma coisa bem tranquila. E se vocês quiserem começar a fazer o caderno de atividades, assim, ó, ah, eu quero fazer os exercícios desse capítulo ali e vou depois começar a fazer o caderno de atividades. Vocês podem começar a fazer, porque mais pra frente a gente vai fazer uma atividade que vai envolver tanto fazer esses exercícios, quanto caderno de atividades. Eu não vou cobrar pra essa semana e nem pra próxima, e isso, tá? Porque não é, tipo, a gente vai estar fazendo outras coisas nesse período, mas é bom que vocês comecem a fazer devagarinho pra não deixar acumular. E são poucos exercícios também, tá? Tanto desse capítulo aqui no caderno, no caso no livro, quanto no caderno de atividades são bem poucos exercícios, tá? Então vamos fazendo devagarinho ali, faz uns 5 por dia, e aí até semana que vem já tá terminado. Pode falar, Gilberto. Então você tá dizendo que é pra gente terminar todas as tarefas desse capítulo do livrão e também no livrinho? Não, eu falei que é o seguinte, vocês vão fazer a página 95 e 96 pra próxima aula, e depois disso vocês vão começar a fazer o caderno de atividades e também esses exercícios desse capítulo. Só que são exercícios muito fáceis, sendo que, tipo, metade a gente fez aqui nos encontros online, sabe? Tipo, a gente foi fazendo, a gente foi falando. Então vai ser um jeito só de vocês revisarem isso, tá? Então vocês vão fazer no caderno, vocês vão fazer isso pra escrito, né? Tipo, treinar um pouquinho a escrita de vocês ali, mas eu não vou cobrar que vocês mandem pra mim por e-mail, tá? Mas a gente vai acabar utilizando esses exercícios prontos numa atividade. Por isso que eu vou pedir que vocês façam, que aí num outro momento eu vou cobrar. Não é já, tem bastante tempo pra isso acontecer, tá? Pelo menos umas duas, três semanas. Então dá tempo de vocês fazerem tranquilos, tá? Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Então pode fazer todos os exercícios que tem no capítulo pra terminar, né? Isso, mas de forma devagar, tá? Tipo, não precisa fazer pra amanhã, como eu falei, ó. Pra quarta-feira, vocês só precisam... É, eu sei. Mas então, é pro pessoal que tava com coisas atrasadas, continuar pra dar conta de fazer as atividades e não ter nenhum problema, tá? Então assim, ó, o que que eu quero que vocês façam pra quarta? Pra quarta é só a página 95 e 96. Pronto. Terminou essas páginas? Tipo, na quarta-feira lá, a gente corrigiu, tá ok? Aí sim, vocês podem começar a fazer o caderno de atividades bem devagarinho, tá? Não é pra fazer o favorado. E depois também, ainda, o livro também pra vocês treinarem mais um pouco sobre esse capítulo, tá? Mas bem suave, assim. Tipo, não é pra essa semana, tá? E eu vou avisar assim, ó. Tipo, ah, eu vou avisar de uma semana pra outra. E de uma semana pra outra ainda dá tempo de fazer também. Porque são exercícios muito fáceis e metade deles a gente já fez online, né? Ok, pessoal? Mais alguma pergunta? Não. Eu acho que era isso, tá? Então, não esqueçam de fazer essas páginas aí, no caso, essas duas páginas pro nosso próximo encontro. E até quarta-feira. Tchau, tchau. Não.